Boa tarde pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo, muito feliz em ver várias carinhas que eu já conheço ali do Instagram e hoje eu montei uma talk que veio do coração assim, eu quero contar um pouquinho sobre por que que eu demorei tanto para aprender programação, mas eu acho que é uma coisa que acontece meio que com todo mundo, tecnologia é uma área com infinitas possibilidades de atuação e é muito comum que a gente se sinta super perdido quando está chegando, afinal é muitas linguagens, muitas tecnologias, muitos conhecimentos para a gente desenvolver e eu levei aproximadamente uns dois anos estudando programação até conseguir programar com autonomia e eu digo isso não porque eu quero te desmotivar a entrar no universo da programação, mas para te ressaltar que é importante respeitar processos. Eu tinha vergonha de dizer que eu demorei tanto tempo para aprender programação porque eu vi as pessoas falando, em seis meses você consegue estudar programação e ganhar um salário de 10 mil reais e ei, não foi assim comigo, eu preciso contar isso para as pessoas. Então já começamos com a lição número zero, não compare seus bastidores com o palco de outras pessoas que já estão no universo da programação, respeite o seu processo de aprendizado, você pode levar seis meses, dez meses, um ano, dois anos, mais, menos, mas é importante que você respeite o seu processo e não se compare com pessoas que são mais rápidas ou mais devagar nesse processo de aprendizado. Mas quem sou eu? Se vocês ainda não me conhecem, o meu nome é Dília Bordinhon, eu sou gaúcha, tenho 27 anos, sou hoje desenvolvedora senior back-end e criadora de conteúdo no canal Space Coding. Por lá vocês encontram várias dicas sobre programação e como dar os seus primeiros passos na área, mas eu também sou mestre em engenharia de computação, bacharela em sistemas de informação. Essa talk, ela nasce quando eu comecei a criar conteúdos que eu me deparei com várias dificuldades de várias pessoas, a galera confusa, perdida, perguntando por que eu estou demorando tanto para aprender e eu pensei, não, vou fazer uma talk e compartilhar o meu processo. Sempre que me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, eu olhava para o futuro e pensava, médica, advogada, professora, qualquer coisa, menos carreira em tecnologia. Tecnologia não era uma possibilidade de atuação para mim, uma porque eu não conhecia a área e duas porque, como assim trabalhar no computador? Então, quando eu escolhi a tecnologia, eu não sabia absolutamente nada. O início de tudo foi no final do ensino médio, quando eu precisei escolher qual carreira que eu queria seguir. Eu escolhi, ó, terminei o ensino médio, quero continuar estudando, não vou ir para o interior, continuar aqui, ser dona de casa ou conseguir um trabalho qualquer. Eu quero continuar estudando e eu quero ter uma carreira. Mas eu gosto de muitas áreas, eu gosto de letras, eu gosto de biologia, eu gosto de exatas, humanas, sociologia. E aí, agora eu tenho que escolher um curso, como é que eu vou fazer? Foi quando eu parei, botei a mão na consciência e olhei, preciso encontrar um curso que eu consiga explorar todas essas habilidades, demonstrar todos os interesses, explorar tudo que eu tenho curiosidade. Eu sou uma pessoa criativa, eu gosto de pesquisar sobre várias coisas. Então, eu olhei para a tecnologia e vi a capacidade que a tecnologia tem de se transversalizar com qualquer assunto. Bem, se tu gosta de biologia, tu pode construir um sistema que resolva problemas do universo da biologia. Sistemas que resolvem problemas da área da saúde, da educação, enfim, a gente consegue aplicar a tecnologia em qualquer área. E tem coisa mais incrível do que isso, eu ia conseguir explorar toda a minha capacidade criativa em uma área, em uma carreira, em uma profissão que me permitisse ser o que eu quisesse dentro dela. Então, eu escolhi o curso de sistemas de informação. Mas não teve um motivo específico, ah, por que sistemas, por que não engenharia ou ADS? Era o único curso que tinha na região que era mais perto de tecnologia. Então, eu pensei, vai esse mesmo, é a tecnologia que eu quero. Dentro do curso de sistemas de informação, eu explorei diversas carreiras. E eu não sabia que eu queria ser programadora, porque eu não conhecia a carreira em programação. Então, eu comecei explorando hardware, curti, achei legal arrumar uns computadores, formatar uns PC, umas coisas, instalar umas máquinas. Fui explorando redes, fui para a área de design, fui depois para front-end, UX, UI e comecei a não gostar, não curto muito essa coisa de design. Fui para a área de produto, fui de volta para o front-end, me tornei analista, tech lead, trabalhei como full stack. E então, eu descobri o back-end. Com essa jornada toda, eu fui explorando diferentes carreiras, altos e baixos, na minha jornada de descobrimento. E nós vamos à lição número um. Descobrir o que nós gostamos é um processo de autoconhecimento muito importante. E o que nós não gostamos também. Então, utilize esse momento que você está começando na carreira em tecnologia, para experimentar linguagens, experimentar áreas de atuação, experimentar o que você gosta. Porque é muito importante você atuar, estudar, se motivar com algo que você gosta. Então, não tenha medo de experimentar, de ousar. Você não está perdendo tempo. Você está num processo de autoconhecimento, descobrindo o que você curte. Ok, gosto de back-end. Escolhi essa carreira, me identifiquei super. Só que chegou o momento de escolher uma linguagem de programação. E agora, que linguagem de programação eu vou escolher? Comecei ali com COBOL. É uma escolha duvidosa, né? Começar a programar com COBOL, quem é? Era 2013, me perdoem. E começaram a dizer. Ih, essa linguagem de programação vai morrer. Isso aí não tem futuro. Já era. Beleza. Troquei de COBOL, fui para Pascal. Porque estavam utilizando Pascal numa empresa que eu tinha acesso ali, que eu estava conseguindo um estágio. Pascal ninguém usa. É só essa empresa que usa Pascal. Júlia, essa linguagem de programação vai morrer. Por que você está investindo nisso? Legal. Consegui trocar de linguagem de programação. Vai lá, Júlia. Aprendeu COBOL já um pouquinho. Aprendeu um pouquinho de Pascal. Vamos para o Java, então. Está todo mundo falando que o Java é maneiro. Legal. O Java tem mercado. O Java é legal. Aí eu fui trocar ideia com uma galerinha que já estava aí, umas big techs. Não, o Java vai morrer. O que você está escolhendo o Java? E eu, ah, Jesus. Então, vou para o JavaScript. Fui para o JavaScript. Os dev mais velhos disseram, JavaScript é modinha. O que você está aprendendo JavaScript? E o que eu quero dizer com isso é que não importa qual linguagem, qual tecnologia você escolher, sempre vão ter perspectivas de outros desenvolvedores que vão dizer, ah, isso aí vai acabar. Isso aí vai morrer. Isso aí é modinha. Não aprende determinada tecnologia. Sempre vai ter uma opinião contrária, sempre vai ter uma opinião pró. O importante é que entender que nós não somos estudantes de uma disciplina, de uma linguagem de programação, mas estudantes de problemas. No momento que a gente aprende que somos resolvedores de problemas, utilizando tecnologia, essa jornada fica mais leve, não interessa a linguagem de programação que você vai aprender, que você vai se desenvolver, porque você está desenvolvendo o pensamento lógico, e é isso que importa. No momento que você constrói um fundamento, uma base bem sólida, sabe resolver um problema, utilizando tecnologia, você tem flexibilidade para trocar de linguagem quando for preciso, para trocar de tecnologia quando for preciso. Então, não nóia se a tua linguagem vai morrer ou não. Só se joga. E, ok, bora de C Sharp, porque teve uma disciplina de C Sharp na faculdade, e eu curti, parecia com Java, que eu já tinha afinidade, dava para fazer umas telinhas legais. Então, vamos embora de C Sharp. É, agora eu quero programar em C Sharp, mas programar em C Sharp era muito difícil. Por quê? Porque eu abri os repositórios da internet, os blogs dos criadores de conteúdo da época, e tinham super sistemas para eu olhar, e eu importava aquilo, e era um monte de bibliotecas, um monte de recursos, um monte de coisas acontecendo. Eu abri os fontes e olhei, meu Deus, eu nunca vou entender isso aqui. Eu estava enfrentando a complexidade de desenvolver, de analisar sistemas complexos. Não é por aí que a gente começa. E aí, entramos na lição número três. Não existe área difícil. O back-end não era difícil. C Sharp não era difícil. A gente não pode confundir familiaridade com inteligência ou capacidade de aprender. Não é que eu não tinha capacidade de desenvolver um sistema complexo. É que eu tinha que construir, passo a passo, o meu conhecimento para um dia construir um sistema complexo. Ninguém nasce sabendo. E eu estava pegando um sistema desenvolvido por um desenvolvedor sênior e querendo aprender a programar em cima dele. Então, nunca vamos confundir. Se você está saindo do zero, você está pegando algo que está muito difícil, será que não precisa parar um pouquinho e olhar, hum, se está difícil, talvez tenha faltado um step antes. Vamos dar um step para trás, aprender e aí tentar de novo. Eu gosto muito dessa abordagem. Ok, então tá. Vamos tentar aprender. Vamos lá. Vou pegar um tutorial para fazer. Eu lembro que na época eu queria muito ser blogueira de quem escreve blog mesmo na internet, porque eu consumia muito blog. E na época tinha o blogger da Blogspot e tinha o Tumblr. E tinha um tutorial no YouTube de como fazer um Tumblr em AspNet. Socorro. Eu consegui fazer. Compilou, ficou muito bonito, mas eu não entendi nada. Copiei, step by step, daquele tutorial. Copiei mais de uma vez. Toda vez que eu travava copiando o tutorial que eu tinha esquecido algum step, eu tinha dado um erro, eu apagava tudo e começava o tutorial do zero. Então, não faz sentido a gente ficar preso só em tutoriais. Porque a lição número 4 vai nos dizer que precisamos estudar os fundamentos antes de ficar cegamente copiando tutoriais. Só copiar tutorial sem praticar com autonomia não foi eficiente para mim. Porque eu ficava copiando sem entender o que estava acontecendo. Então, quando um loop quebrava, o que é loop? Eu nem sabia o que era um loop. Eu estava ali escrevendo, copiando o código sem entender os fundamentos. Os fundamentos, eu gosto de explicar que são coisas comuns a todas as linguagens de programação. Tipo de dado, loop, forma com que tu declara variável, forma com que tu escreve o código. Todas as linguagens, elas têm fundamentos em comum. Então, comece pelos fundamentos. Explore pensamento computacional. Pensamento computacional é a forma com que olhamos para os problemas, quebramos em problemas menores, solucionamos cada um desses problemas menores e unimos em uma grande solução. Então, a importância de desenvolver os fundamentos nesse caso, porque tudo começa a fazer sentido. Então, Júlia foi lá, volta um step, precisa aprender os fundamentos. Bem, eu trouxe aqui uma linha do tempo super abstrata de quais conhecimentos que a gente precisa desenvolver. e eu estava explorando o banco de dados, API REST e o framework nesse momento, sem ter desenvolvido os fundamentos. Então, os fundamentos, eles vêm antes de todas essas skills. É muito importante desenvolver. E conforme tu vai desenvolvendo, ó, estou me sentindo segura com fundamentos, vamos adicionar aí uma integração com o banco de dados, vamos consumir uma API REST. Não esquece das soft skills, que tem que desenvolver ao mesmo tempo, porque elas são importantes. Hoje, deve, precisa saber se comunicar. precisa saber explicar seu código. Código limpo, frameworks, testes, deploy, é uma escadinha de conhecimentos que a gente vai adicionando na nossa cabecinha e vai se desenvolvendo. Mas nada de pular dos fundamentos, pular os fundamentos. Fundamentos é fundamental, já está no nome. Outra coisa que eu fazia, que foi um grande, grande erro, era praticar só no tempo livre. e eu grifei tempo livre porque era no feriado, no domingo, quando eu não tinha nada para fazer. Programação era um objetivo da minha vida. Como é que eu ia deixar só para o tempo livre? No primeiro dia, ali no domingo, no feriado, praticava o dia inteiro, me atracava, codar, 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 estudar, estudar, estudar. Gastei todo o meu dia livre estudando. No dia dois, eu já estava um pouco cansada, não rolou estudar com a mesma intensidade, já está entrando a rotina, já está entrando o trabalho. Eu trabalhava no comércio naquela época, então o meu emprego não conversava com tecnologia, não tinha como transversalizar os dois assuntos. No dia três, e virei o dia dois estudando, porque já tive que trabalhar, então não vou conseguir praticar com a mesma intensidade. Dia quatro, e muito cansada. Dia cinco, nunca mais, nunca mais praticava, ficava duas semanas sem ver programação, obviamente esquecia tudo e quando eu retornava tinha que rever todos os conceitos de novo. Eu perdi muito tempo nessa etapa. Isso nos leva à lição cinco, que foi quando eu me toquei. Se eu quero ser programadora, eu tenho que dedicar um tempo para alcançar esse objetivo. Eu não posso deixar esse objetivo para ser alcançado só no tempo livre. Fui lá e limitei trinta minutos do meu dia para estudar programação. e trinta minutos era um tempo legal. Poxa, trinta minutinhos, consigo encaixar em rotina de trabalho, faculdade, e dou conta, não fica pesado. E assim, eu consegui focar na constância, ela foi muito melhor que intensidade, porque todos os dias eu avançava um pouquinho, o conhecimento de ontem ainda estava fresquinho na cabeça, então não precisava ficar voltando, revisitando vários conteúdos. Mas, todo dia a videoaula é chato demais, eu pelo menos não sou fã da videoaula, eu sou a pessoa que bota no 2x e deixa o professor falando igual uma metralhadora, assim, porque me irrita a videoaula, não é o meu estilo de aprendizado. Eu perco muito fácil o interesse quando uma matéria ou o formato da aula não me interessa. Então, para me manter sempre ligada no que eu estou estudando, eu vou te apresentar a lição 6 da minha vida. Existem muitas formas de aprendizado, pode ser assistindo uma videoaula, assistindo um material, assistindo alguma coisa, pode ser ouvindo podcasts, pessoas discutindo sobre o tema, formando opinião com profissionais que já estão ali na área, pode ser praticando, eu gosto muito de praticar, ficar ali quebrando a cabeça resolvendo problemas, pode ser lendo, escrevendo, eu gosto muito de ler. Então, eu comprei o que? Um livrinho de Portugal. E aí, eu conseguia ler aquele livrinho, escrevi muito código na mão, o famoso teste de mesa, fazia meus códigos na mão, no busão, enquanto eu estava indo trabalhar ou enquanto eu estava indo para a faculdade e lendo, gostava muito. E aqueles 30 minutos que eu deixava para assistir videoaula, já tinham se tornado muito mais de 30 minutos porque eu estava ou ouvindo um podcast também como forma de estudo, ou também lendo, escrevendo nos meus momentos de deslocamento. Então, aqueles 30 minutos que eu tinha dedicado para o meu objetivo já estavam em uma hora, uma hora e meia porque existem muitas formas de aprendizado. Não precisa ser só o bunda na cadeira que as pessoas falam, você está bunda na cadeira e fica estudando. Não, a gente pode se inspirar de várias formas, pode ser aqui num evento como a Campus Party, pode ser em comunidade, diversas maneiras. E como visualizar o progresso na programação? Quando a gente está aprendendo front-end, é muito fácil, né? A primeira tela, ela é muito feia, é uma tela em table, provavelmente o primeiro front-end que você fizer é horroroso, mas conforme você vai melhorando as suas skills, você vai percebendo que o seu front-end vai ficando mais bonito, mais gostoso, mais apresentável, já não dá tanta vergonha de mostrar ele. mas e no back-end e nas outras áreas da programação? Eu gosto da lição número 7 que é documentar o processo. Eu gosto muito da ideia de documentar o processo porque assim você vai acompanhando o seu progresso na carreira em programação. E a minha documentação favorita de processos é o checklist em roadmap. Roadmap, tem uma frase que eu acho que é do livro da Alice no País das Maravilhas, que é quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. Mas a gente sabe onde a gente quer ir, a gente quer aprender programação. Então, por que não pegar um roadmap que um cara que é especialista escreveu, que uma mina postou em um blog, que alguém compartilhou. Existem muitos sites de roadmap, existem roadmaps no GitHub em formato de projetos open source, que são etapas que você precisa passar, conteúdos que você precisa explorar para desenvolver ali na sua linguagem de programação. no meu Instagram eu compartilho várias dicas de sites que tem roadmap e eles são o meu método favorito de acompanhar o progresso. Porque ali, poxa, dia 1, check nas variáveis, dia 2, check em estudar loops. E sempre que a gente se desmotiva, poxa, não estou indo para lugar nenhum, você vai olhar para o teu roadmap, você vai ver os teus checks, vai lembrar que você aprendeu tudo isso nos últimos dias e você vai pensar, poxa, eu sou muito foda, eu não sabia nada disso e agora eu sei, então estou avançando. Por mais que sejam passos pequenos, você não alcançou o seu objetivo, mas você já ganhou várias pequenas guerras. Também gosto da ideia de resolver novamente exercícios resolvidos no passado. Por quê? Programação é repertório. Se você nunca viu um problema, é difícil você resolver ele com agilidade. Então, se você resolver esse primeiro problema, pega uma plataforma de exercícios na internet, resolve o problema. Na segunda vez que você resolver esse mesmo problema, eu aposto que você vai ser mais ágil. Na terceira vez, mais ágil ainda. Na quarta, tirou de letra, porque já está ali a lógica de programação, você já sabe atacar esse tipo de problema. Então, programação é repertório. Resolve muitos exercícios, se coloca na condição de resolver problemas, tenta aí explorar a lógica que, com certeza, você vai enriquecer o seu repertório de soluções, cada vez você vai ficando mais ágil. montar um portfólio. Ah, Gi, mas eu estou começando agora, como assim montar um portfólio? Poxa, se você está começando agora, você provavelmente quer uma vaga de treinio ou de estágio. Se você tiver um portfólio com seus exercícios resolvidos, você tem como provar para um recrutador, para uma empresa, que você está estudando, que você está se dedicando, que está o ir documentando, salvando todos esses exercícios para enviar junto com o seu currículo na hora de se aplicar para essa vaguinha de iniciante. Um portfólio reflete o status, a tua senioridade. Então, se você é juninho, bem juninha, por que não começar com o portfólio de juninho? Não precisa ter ansiedade de construir um super portfólio de tecnologia. E criar conteúdos na internet. Eu adoro essa parte. Incentivo todos a criarem conteúdos, seja no Instagram, no LinkedIn, no GitHub, num blog, sem mostrar o rosto, compartilhando o que você está aprendendo. Tem aquele desafio, 10 days of code, que você vai escrevendo ali durante 100 dias, todo dia você bota dia 1, aprendi tal, tal coisa. E além de estar documentando o seu processo, você está ajudando outras pessoas no entendimento de programação, nesse passo a passo, nesse início da carreira. E é muito fácil desmotivar, então é muito necessário que a gente celebre cada vitória, cada avanço, cada step. E se tu te desmotivar, porque vamos ter dias ruins, todo mundo tem dias ruins, dias bons, aprender algo novo, é algo que nos tira da zona de conforto. E um dia ruim, mas você está fora da zona de conforto, é devastador. Pelo menos assim, eu fico, ai, eu sou um lixo, eu não consigo aprender, nananá, dramática, eu sou dessas, tenho esses dias. Se tu te desmotivar, existem várias amigas maravilhosas, criando conteúdos sobre tecnologia, sobre programação, para inspirar vocês. Então, sigam elas, entra lá, vê um meme de tecnologia, vê um conteúdo de tecnologia, vê alguma coisa. Tem várias comunidades tech, tem muita comunidade aqui no evento, então se conecte, porque pessoas, apoiam pessoas, e quando a gente está na bad, nada melhor do que, pô, comunidade, estou, eu travei aqui, não sei o que fazer, me ajuda aí, com certeza alguém vai te ajudar, vai te empurrar, porque uma mão puxa a outra, e a comunidade tech, assim, é uma comunidade especial, todo mundo se ajuda, porque a gente quer mais gente na tecnologia. Bem, encerrando a nossa palestra, nós ouvimos muito que a tecnologia está construindo o futuro, mas que tipo de futuro é esse, que não nos inclui hoje na sua construção? Para quem esse futuro está sendo construído? como que nós, hoje, podemos fazer parte dessa visão de futuro? Nós precisamos fechar os olhos e não mais imaginar só o homem branco, super rico, dono de startup, como o protagonista da tecnologia. Nós precisamos imaginar que todo mundo é capaz de construir tecnologia, aproximar a tecnologia das comunidades LGBTQIA+, das periferias, das periferias, e mostrar que todo mundo pode acreditar ser pertencente da tecnologia, pode criar tecnologia, e eu te convido a vir para a tecnologia, porque nós vivemos em uma sociedade que nós estamos em contato constante com a tecnologia. Ó, tudo aqui é tecnologia, então, por que nós não vamos construir algo que parta da nossa perspectiva? A gente precisa da sua perspectiva de mundo dentro da tecnologia. Então, eu convido vocês a virmos juntos construir uma tecnologia democrática, acolhedora, colaborativa, e mostrar que todo mundo é capaz de construir e protagonizar um futuro tecnológico. Bora juntos protagonizar o futuro da tecnologia, galera? Vaguinhas de tecnologia naquele QR Code, que é da firma, e muito obrigada pela atenção de todo mundo. Eu vou passar uma caixinha com adesivos e canetas. Se chegar no fundo, vocês pegam, vai pegando um e passando para a frente. Alguém tem perguntas? Não existe pergunta boba, pode mandar aí, se ficou alguma dúvida, sugestão de próxima palestra, coisas que vocês gostariam de ver. Olá. Oiê. Primeiro, eu queria elogiar que eu achei muito bom o jeito que você organizou as coisas, trabalhando, ensinando a gente programação. Sua palestra é ótima, super mostrar para qualquer um, assim, que está começando. Obrigada. Eu acho que você linkou bem as lições, ficou muito bacana. Obrigada. pensando em que está começando, pensando em que está começando, você falou assim, do pessoal desanimando no começo, o que você vê, assim, que é realmente o maior desafio que mais prende as pessoas para trás, assim, para não começar? O maior desafio que impede as pessoas de começarem na área, isso? Isso. Obrigada, André, pela pergunta. Eu percebo que as pessoas têm medo da tecnologia, no sentido de achar que ela é muito difícil, de que precisa ser um super gênio, de que todos esses estereótipos, ter dinheiro, e o que mais me pegava era que eu era usuária de tecnologias, mas eu não pensava que eu era capaz de criar tecnologia. Então, talvez, levar um pouco dessa visão de você pode ser usuário, mas você também pode protagonizar a construção dessas aplicações, resolver problemas no seu dia a dia, e como que faz isso, né? Eu acho que a gente tem que aproximar o pensamento computacional das pessoas, o pensamento lógico, mostrar que não é tão simples, desmistificar todas essas barreiras. Eu acredito que a gente tem que começar por aí, assim, mostrando que tecnologia é fácil se você começar do seu ponto de partida, identificar quais são as suas dificuldades e caminhar rumo aos seus objetivos. Primeiramente, parabéns. Obrigada. A minha pergunta é, você começou em 2013, de lá para cá, como é que você vê a participação feminina, como é que você vê a mudança nesse cenário, melhorou, piorou, está a mesma coisa, tem mais sentido, como é que você vê esse panorama? Ai, quando eu entrei na tecnologia, eu era a única mulher da minha turma, ai, gente, foi tão triste, isso inclusive me fez questionar se esse era de fato o meu lugar, sabe? Porque aí fui para o mercado de trabalho, eu era a única menina no mercado de trabalho, comecei a questionar de novo, será que as meninas não estão aqui porque não é um lugar para nós, porque elas não querem, será que eu estou enchendo o saco? e todas essas coisas que a gente enfrenta, mas hoje eu estou tão otimista com tantas criadoras, tantas meninas influenciando, as turmas com cada vez mais mulheres, comunidades femininas de tecnologia, tem as mulheres Go lá na frente, que estão assim, maravilhosas, com uma programação incrível, tem a amiga aqui que também está com um grupo de robótica, visitem a bancada dela também para ver mulheres na robótica, tem muito conteúdo, muita mina protagonizando tecnologia, e eu acho que estamos cada vez mais nos unindo e puxando umas às outras para dentro da área, mostrando que somos capazes e não só capazes, somos necessárias para o desenvolvimento tecnológico e científico do Brasil, porque como que nós vamos nos sentir representadas em uma tecnologia construída por homens, que não compartilha da nossa visão de mundo, da nossa experiência, nós mulheres precisamos pensar tecnologias que resolvam nossas dores, nossos problemas e ninguém melhor do que nós mesmas para abraçarmos nós mesmas, então, migãs, vamos ser amigas da tecnologia e construir, trazer mais mulheres para dentro da área. Olá, primeiramente, parabéns pela palestra, sensacional, e eu queria perguntar um problema até que eu enfrento muito como uma pessoa da área da robótica, de inteligência artificial, a gente vê principalmente na mídia muito sensacionalismo em torno da tecnologia, mostrando sempre coisas ruins, como se fosse algo ruim, já vi pessoas falando que a humanidade vai se autodestruir com a tecnologia, etc, etc, como é que a gente faz, principalmente você que é criadora de conteúdo, para mostrar para as pessoas que, obviamente, existe o lado ruim, mas é... Ele é muito menor. Enfim, não é tudo aquilo também que as pessoas falam. Eu acredito que é os mitos, né? Por exemplo, a inteligência artificial vai me substituir, está todo mundo frenético, até a galera que faz parte da programação, da tecnologia, está com esse medo. Então, é porque a gente tem muitos mitos ao redor da área. A gente vai olhar as referências de filmes, séries, é sempre os robôs jantando os humanos, não é? Então, como é que a gente não vai formar essa opinião tendenciosa? Eu acho que a gente tem que disseminar as possibilidades de melhoria robótica, ela pode otimizar a nossa vida de maneiras incríveis e a gente precisa mostrar para as pessoas que elas são ferramentas que nos ajudam, que as pessoas podem construir essas ferramentas e que não os robôs vão nos dominar, mas que o conhecimento tem poder e que ele transforma e que ele é chave para a inovação e resolver várias dores do nosso dia a dia. Eu acho que é esse que é o caminho, é isso que eu tento fazer assim nos conteúdos, mostrar que não é um bicho, é algo que você pode dominar e construir coisas maneiras. Obrigada pela pergunta. Boa tarde. Adorei a palestra, é muito boa. Eu queria pedir algumas dicas para como a gente começar a construir conteúdo, porque eu também sou muito dramática, eu também fico muito ah, eu não sei de nada, nada que eu pense interessante, então eu tenho essa barreira que eu tenho que quebrar ainda para começar a construir o conteúdo mesmo, então eu queria algumas dicas nesse sentido. Boa. Quando eu comecei, eu não sabia desenhar um post para o Instagram, então amiga, faz o que tu pode com o que tu tem, com o que tu sabe e consome, porque eu acredito que a criatividade, a gente exercita ela, a gente vai consumindo outros criadores, outros comunicadores, pessoas de outras áreas e vai aprendendo, olhando com o olhar crítico, o olhar do pensamento computacional, ei, como é que essa pessoa construiu esse conteúdo? Olha, tem uma estrutura lógica aqui por trás, porque tudo é lógico, eu tenho essa facilidade de desconstruir as coisas e transformar em lógica. Então eu fui aprendendo, olha que legal, ela começa falando com uma chamada para ação, depois ele bota um conteúdo, ai, olha a forma com que ele fala sobre linguagem de programação, que maneiro, eu nunca tinha explicado dessa forma, tenta explicar para as suas amigas, para o teu círculo social e vai documentando isso e vai postando, que aí, assim, você vai ajudar, você vai impactar alguém e ao mesmo tempo você vai com a prática melhorando. Então, relaxa, eu também, eu comecei assim, meu Deus, quem é que vai querer ver esses posts feios que eu faço? Mas eu fui aprendendo a diagramar, é uma coisa que assim, de leve, foi leve, eu só fui fazendo com o que eu tinha, com o que eu podia, com a intenção de compartilhar o que eu sabia. Então, a tua intenção é bonita, joga ela no mundo, joga ela para frente, por favor, começa a criar conteúdo que tu vai inspirar muitas mulheres. Muito obrigada. Oi, o primeiro contato que eu tive com o seu perfil foi um tutorial que você fez com o Stable Diffusion, foi o primeiro contato que eu tive com a inteligência artificial. Que legal. Adorei seu didático num vídeo de um minuto, eu aprendi a mexer na ferramenta. Ai, obrigada. Desde então, entrou no meu fluxo de trabalho, tem me ajudado muito, valeu muito. Ai, desculpa. programação, eu queria saber o seguinte, como lidar? Existe alguma fórmula mágica de lidar, por exemplo, com o fato, a constante mudança da tecnologia, a gente aprende uma linguagem de programação, daqui a alguns anos ela já está defasada, o mercado já não usa. Existe uma fórmula mágica para lidar com isso ou não? A minha fórmula mágica é pé no chão. Surgem muitas coisas o tempo inteiro. Por exemplo, eu estou com o C Sharp desde o início da minha carreira. E olha aí quantos pacotes de atualização eles já saíram, quantas coisas. Já surgiu o Cloud no meio do caminho, o IA. Só que a gente tem que ter o pé no chão, não é tudo que a gente vai aplicar na nossa empresa. Vamos dando step e fica ligado. Ah, saiu uma notícia aí de que estão usando tal e tal coisa, caso de uso, como é que as empresas estão aplicando isso. Eu gosto muito de eventos para devs pleno sênior porque é aí que eu pego essa visão do que estão aplicando, o que está funcionando, o que de fato eu preciso me aprofundar porque está virando uma tendência de mercado porque surge muita coisa como tu falou a todo momento, mas algumas são modinha, algumas são coisas mal desenvolvidas, estão em versão beta, ainda não tem credibilidade no mercado, então eu tenho ido bastante em eventos de tecnologia, lido, consumido bastante compilado a TV que é um canal no YouTube que eu gosto muito, consumido esses canais de notícia, ouvindo podcast, tem um podcast Hipster Stack que fala sobre as modinhas, né, então eu pego meio que forma a minha opinião com essas pessoas que já estão lá nas Big Techs implementando essas coisas e forma a minha visão ali, pô, será que isso é viável na minha empresa, será que eu preciso me dedicar com isso porque a gente não dá conta de tudo, com certeza não dá conta de tudo, mas assim eu já consigo dar uma filtrada boa assim no que de fato está vindo para o mercado como tendência e o que de fato é passageiro ou está muito no início e a gente tem que amadurecer essa ideia, não sei se respondi a pergunta, mas é mais ou menos isso que eu faço nas filtragens. Olá, muito boa palestra. Obrigada. E hoje na área de tecnologia nós vemos diversos ambientes que nós podemos construir o nosso conhecimento com diversas informações e às vezes ouvimos essa dicotomia entre a universidade, faculdade e o aprendizado individual por meio de cursos pela internet e tudo mais. E o que você tem a dizer sobre essas duas realidades, a faculdade e o curso pela internet, do aulas e entre outras? Certo. Eu sou suspeita para falar da universidade porque eu segui carreira acadêmica, eu fui até o mestrado porque eu queria dar aula, mas a minha visão é de que a gente deposita uma expectativa na universidade que ela não vem para suprir isso. A gente entra na universidade pensando que vai aprender tecnologia, a última tecnologia, a última linguagem de programação que vai sair super preparada para o mercado com hard skills. Não. A ideia da universidade é te apresentar o leque de possibilidades de atuação dentro da tecnologia, mostrar os caminhos para que tu explore hardware, software, engenharia, PO. Ela não te forma para ser um programador, ela te forma para ser um profissional completo da tecnologia. Por isso que ela é gigante, são cinco anos estudando. Então, eu gosto da universidade porque ela te dá essa visão geral, te dá o pensamento crítico, te ensina ali os fundamentos. Com uma linguagem antiga, C, assembly, seja o que for, mas ela te ensina os fundamentos e a partir disso tu tem flexibilidade para jogar com diversas tecnologias. Então, eu gosto da universidade. Mas, se tu visa empregabilidade, inserção rápida no mercado, ser um profissional objetivo ali naquela hard skill, um curso é legal porque ali o curso ele vai pegar o que? Vai botar numa caixinha todas as hard skills que o mercado quer e vai te ensinar essas hard skills. Mas, às vezes, fica faltando num curso porque ele tem um ano, dois anos no máximo. Toda essa visão geral do que é tecnologia, do que é ser profissional em tecnologia, mas você consegue compensar também. Então, qualquer caminho que você seguir é um bom caminho, só tem que ter esse filtro aí. Tá, eu quero empregabilidade, eu preciso trampar amanhã ou eu posso desenvolver, me descobrir com calma dentro da tecnologia? Eu gosto da universidade, mas eu gosto de compensar a universidade com cursos e vice-versa. Foi sempre assim que eu fiz na minha jornada. E não é lei, gente, é a minha opinião, assim, é a minha opinião. Oi, Júlia. Oi. Eu gostei muito da sua palestra, me identifiquei com vários aspectos dela, tenho estudado programação há alguns anos e, assim, fui variando de linguagem, assim como você disse, e me pegou muito aquela questão que você falou, sempre vão ter opiniões diversas, vai ter aqueles que vão meter o pau na linguagem, falar, ah, essa aí não presta, vai ter aquela galera que super defende. E por isso que eu fui oscilando tanto. E aí agora, na penúltima pergunta, você estava dizendo, o importante é a gente manter o pé no chão. Ai, não estou ouvindo. Não está ouvindo? Não estou ouvindo. Deixa eu sair para cá, vamos ver. Está escutando agora? Agora sim. E aí você foi dizendo que o importante é a gente manter o pé no chão. Você respondeu para ele ali. E eu queria saber, assim, você tem dicas de como a gente fazer o filtro do que é uma opinião simplesmente divergente e o que de fato é uma opinião que a gente pode levar a sério para nos ajudar a manter o pé no chão? Claro. Ótima pergunta. Eu parto da ideia de quando uma pessoa é muito radical com a sua opinião, agora dá para me ouvir? Quando uma pessoa é muito radical com a opinião, tipo, isso é um lixo. Ih, essa opinião aí é suspeita. A gente tem que, eu gosto de pessoas que dizem, depende, gosto, porque ela vai avaliar o contexto. A tecnologia é sobre contexto. Cada contexto, cada problema, cada coisa que a gente precisa se envolver vai ter os seus dependes. Ou depende de escalabilidade, ou depende de performance, ou depende do hardware que vai rodar a aplicação. Então, se alguém já diz de cara, ih, essa linguagem é uma droga, ah, isso aí já é do passado, é porque ela está nem aí para o contexto e só quer defender o fanatismo por determinada tecnologia. Então, é aí que eu boto o pé no chão e penso, não, opinião radical na tecnologia não existe, porque não existe bala de prata, não existe nada que é 100% perfeito resolve 100% dos problemas. Então, é mais ou menos assim que eu vou medindo. Tá, se tu está me dizendo que é ruim, me explica por quê e por quê que eu não devo utilizar, mas não vem me dizer que é só ruim e que morreu. Linguagens de programação não morrem, tecnologias não morrem, COBOL está bombando aí, está pagando bem, gente, falaram do meu, eu vi vocês rindo do COBOL quando eu falei que eu aprendi, mas, entendeu, as coisas não é assim, não é um estalo de dedos que as tecnologias morrem, tem empresas gigantes usando diversos recursos, então, depende sempre o contexto. Boa tarde. Achei. A minha dúvida é o seguinte, a gente vê muito conteúdo para pessoas que estão iniciando e tal, mas, às vezes, eu sinto que eu estou estagnado onde eu estou, porque eu já estou no mercado de trabalho, eu também sou dev back-end C Sharp, e, assim, a minha dúvida é o que eu devo estudar, onde eu devo procurar novos conteúdos, porque muita coisa do que a gente acha para se desenvolver é mais para iniciante, e eu, meio que eu sinto que falta um pouco, às vezes, algo para quem já está mais à frente. Tá, e eu gosto muito, pelo menos, o C Sharp, vou puxar para o meu lado aqui, tem uma documentação muito completa, pela Microsoft, tu entra no site da documentação da linguagem e tu encontra tudo que a linguagem oferece. Então, tu consegue, eles meio que agrupam em etapas de conhecimento, nível iniciante, intermediário, avançado, e por lá eu consigo filtrar o que eu tenho que estudar. Mas, eu não sei se você, você já é estagiário? Eu já sou pleno. Ah, já sou pleno. Pede, cola num sênior. Eu sempre colei na pessoa que sabia mais que eu e pedia dica. Então, eu colava, quando eu estava pleno, colei no sênior. E eu, mano, o que tu acha aí que eu tenho que estudar? Qual o meu próximo step? Eu já sei isso, isso, aquilo. Me passa aí. Eu acho que nesse momento de carreira que tu está, mentoria é o melhor formato. Porque daí tu pega uma pessoa que já está experiente, um cargo que tu quer alcançar, e ela consegue te direcionar com assertividade, assim, o que tu tem que estudar. Porque não existe receita, né? Cada empresa, depois que a gente sabe o básico, os fundamentos, é júnior, a gente vai desenvolvendo a carreira, eu sinto, que é conforme as skills que a empresa cobra. Então, não vai ter um mapa, isso aqui, você é júnior, isso aqui você é pleno, isso aqui você é sênior. Porque cada empresa tem as suas skills, suas habilidades, soft skills, então, cola na pessoa que tu quer ser. é isso que eu fiz, e aí eu fui, foi muito rápido, assim, eu colei, ele me dizia, aprende isso, e isso que tu vai ser sênior, e eu fui lá, ó, corri, corri, corri atrás, e agora eu sou sênior. Obrigado. Obrigada. Tem mais uma pergunta. Oi, Oi, tá funcionando? Acho que ele é um... Tá funcionando? Tá. Ouvi. A minha dúvida é como se... Tá conseguindo me escutar? Tô, tô. Eu vim aqui pro lado da caixa de som. A minha dúvida é como conseguir se posicionar num mercado hoje tão dominado por homens. Porque o meu maior receio quando eu comecei no mundo da tecnologia era isso. E como foi essa trajetória aí pra você? Nossa, amiga, foi tão difícil. Eu recebi nãos por ser mulher. E foram nãos por ser mulher mesmo. Eles disseram, não temos mulheres no time, e eu não sei se vai ser legal te colocar numa sala de homens. Então, por mais que você tenha essas habilidades, não vamos te contratar porque os homens do time não vão se comportar. Eu ouvi uns absurdos. Uns absurdos. E como é que eu consegui a minha primeira vaga? Foram inúmeros absurdos em processos seletivos. Eu consegui a minha primeira vaga em processo seletivo que era de prova técnica. Então, eu fui lá e conquistei o meu primeiro lugar na prova técnica. Eles não podiam dizer que não iam me contratar. Foi assim que eu me coloquei no mercado. Mas hoje, ai, amém, está tudo muito mais fácil. Temos vagas afirmativas. Hoje é feio excluir mulheres da tecnologia. Hoje é feio não ter mulheres em um time de desenvolvimento. As empresas estão promovendo a inclusão de mulheres na tecnologia. Então, acho que dá para te ficar de boas, que agora a gente está num futuro assim, que a gente está construindo a conquista do espaço. E eu super te indico participar de uma comunidade de mulheres, porque as minas estão sempre eles se fortalecendo, dando dicas mais técnicas e até indicando empresas que são boas para trabalhar sendo mulher na tecnologia. E te desejo muito sucesso nessa jornada. Mas não te preocupa mais com a questão de gênero, que eu estou super otimista com essa área nova que a gente está construindo. parabéns pela palestra. Obrigada. Bom, não sei se vai ser muito de ajuda, né? Eu já estou com 46 anos, tive uma carreira de 20 anos na área de implementação, suporte, treinamento. Agora migrei. Estou sendo novato aos 46 anos. Que legal. Olha só. Estou indo para o AD. Então, o que que você, não sei se poderia muito ajudar, mas o que que você aconselha para os mais velhinhos, assim, que estão migrando, né? Migração de carreira. Eu não é muito o meu foco, porque eu sempre fui da tecnologia. Mas a minha visão é que você já tem tudo que um jovem não tem, que é soft skill. saber se posicionar, saber falar, saber postura de trabalho, que eu acho que as empresas valorizam muito. Valores de uma pessoa madura. Então, só isso aí, você já sai assim, ó, disparado na frente de uma competição com o Juninho, por exemplo. Uma pessoa que nunca teve um emprego e tal. Mas, o que eu mais gosto de falar sobre transição de carreira é que tecnologia é transversal. Então, tu pode transformar toda a tua bagagem de experiência profissional em algo que agregue hoje dentro da programação, se tu quiser seguir a carreira de programação. Então, tu pode, sei lá, se tu trabalhou com suporte, poxa, tu sabe muito bem ali identificar bugs, resolver, abrir um report, sabe, atacar problemas, tu consegue lidar com isso. Então, ter esse olhar para o teu passado e ver como ele agrega no teu presente e no teu futuro, pode te ajudar muito na inserção do mercado, da transição de carreira. E o resto é correr atrás das hard skills para dominar a tecnologia e a programação e vamos embora que não tem idade em tecnologia. Ainda mais nessa visão de experiência, assim, a galera valoriza muito. Batemos um super papo, né? Adorei. Acho que é isso. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Valeuzão, gente. Me acompanhem, eu sou Space Coaching e tenho adesivos. Está por aí. Está rodando os adesivos aí. Muito obrigada. Valeu. Valeu. Parabéns.